O programa Dirija Alta Semana apresenta The Art of Performance Tour, no aeródromo Coroa do Avião em Pernambuco. Uma experiência memorável de pilotar os carros da Jaguar em um circuito de alta performance. O Jaguar F-Type SVR é a estrela do evento, o carro mais rápido da marca. A gente está aqui com o capô levantado, se ele quer aerodinamicamente, o carro é lindo, o carro esteticamente é muito lindo. Então vamos começar brincando e olhando o motorzão dele. A gente está falando do motor V8 de 5 litros, são 575 cavalos, é mais potência do que um stock car. É um carro realmente com uma capacidade grande. Tem outras versões, até com não tanta potência, com não tão menos potência, o R com 550, mas esse em especial tem 575 cavalos, 5 litros de motor. Te convido aqui para dentro. A gente está aqui com um cara com potência de velocidade aqui no Brasil, Cacá Bueno. Explica essa experiência que a Jaguar está levando ao público. Até legal que a gente está agora dentro do carro, dentro de um F-Type, e talvez seja bem essa a minha função, né? O nome do carro seria o especialista em performance e direção. Mas é levar para as pessoas, comunicar às pessoas o que já está na cara no design fora. O carro ficou mais esportivo, os carros ficaram mais modernos. Eles entregam não só um estilo diferente, mas como entregam muita performance. Então, não abandonou o acabamento, a elegância, o conforto do que entrega um Jaguar, mas ele também hoje é um super esportivo e as pessoas nem sempre se dão conta disso. Então, é tentar aproximar um pouco mais essa relação da marca com as pessoas na questão de performance. Muita gente acha que um Jaguar não é para mim. Você não pensa num Jaguar quando vai trocar de carro. Talvez não imagine que um Jaguar possa entregar a performance que ele entrega, o que custe muito mais caro do que na realidade é. O Jaguar, ele está... Bate de acordo com seus pares alemães, digamos assim. É, às vezes, muito mais barato do que eles no mesmo segmento. E tem uma performance incrível. Então, é vir nesses eventos que começaram vários anos passados, já fiz parte de alguns. Esse aqui, Pernambuco, é o primeiro desse ano. A gente vai rodar o Brasil inteiro com isso. Se aproximando das pessoas, levando para andar do lado, que a pessoa dirija o carro. Então, conhecer um pouquinho mais no mundo da experiência, ter uma experiência com um Jaguar. A gente tem praticamente três experiências, né? A gente tem a experiência das pessoas dirigirem o carro acompanhado de um grupo profissional. É, porque ele ensina praticamente tudo o que o carro pode fazer. Vamos ver se ele baixa de quatro segundos agora, hein? Missão para você, hein? Vai lá. 3.7, vai ter que ver. Uh, vou com isso aqui, né? 3.7. 3.7. Um ambiente controlado. Aqui é um aeródromo, muitas vezes a gente vai a um autódromo fazendo. Ele anda numa SUV, numa prova de agilidade, para mostrar que a SUV tem uma agilidade. Ele vai na F-Pace, que é o cone, que é sensacional. É, a gente está agora no outro campo de passagem. Essa aqui é uma prova mais voltada para habilidade, onde é um joguinho que a gente vai trabalhar agora. A gente está aqui com alguns pilotos profissionais para dar o apoio e vamos lá. Esse é o Smart Cone, é um teste, na verdade é um jogo mundial da Jaguara. Então em todos os lugares do mundo acontece o mesmo jogo, com as mesmas metragens, tudo igual. Então o seu tempo aqui pode ser comparado com qualquer pessoa do mundo, em qualquer lugar do planeta. Então é um jogo mundial da Jaguara. que consiste em três fatores. É, metragem, a melhor metragem, a melhor precisão do símbolo da Jaguara no centro dos dois cones, e lá e o tempo. Uma prova que tem ranking mundial, que faz o ranking, o pessoal brinca um com o outro, então é uma competição. Não é só vir aqui conhecer o carro, não é um test drive, ele vai competir, fazer uma mini competição com o carro. E uma terceira que é andar ao meu lado. E aí é um pouquinho mais de uma experiência com adrenalina, de mostrar realmente toda a capacidade do carro, o que não dá para fazer na rua. A gente está em um ambiente controlado, é usar toda a performance do carro. Bem, esse foi o convite que ele fez para a gente, para a gente andar mais tarde com ele aí, né? Vamos andar, vamos dar uma volta. Ok, vai lá. A gente vai entrar aí com o piloto Kaká novamente, e a gente vai aí fazer uma volta de carona. O carro, na verdade, ele tem um monte de configurações esportivas, que fica tudo ao alcance aqui. Você escolhe o que você quer, e depois você vai ficar só por um botão. Então você mapeia o carro do jeitinho que você quer, e depois por um botão você escolhe ele. A gente vai andar no modo esportivo, manual, controle desligado, de tração, todo desligado. Para a gente ver exatamente o que um Jaguar faz. E aqui a gente já começa a brincar. Chegamos ao final de tarde, um dia de adrenalina, foi eu estar aqui no evento da Jaguar, esse evento que acontece no aeródromo aqui em Garaçu. O programa de Direito de Auto fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Siga o nosso canal no YouTube, que é Terra Magazine TV. Assista os vídeos no nosso portal www.terramagazine.com.br E até a próxima.